O concurso deste ano trouxe várias novidades, uma delas o Men's Fitness. Quatro rapazes entraram na passarela para disputar o título. O público aprovou a ideia. O Asley tem 24 anos, é da Academia Coliseu Fitness, coordenador de Adersouza e a treinadora que a gente entrevistou agora há pouco, a Sarita Santiago. No concurso feminino eram 13 candidatas de várias regiões do estado. Primeiro elas entraram na passarela com o traje fitness, logo em seguida a roupa de balada e por último mostraram o corpo no traje biquíni. É da Academia Companhia do Corpo. A frase? Pequena, curta e objetiva. Tudo é agora. Os jurados tiveram trabalho para escolher as vencedoras, mas por fim, veio o tão esperado anúncio. A Miss Fitness Minas Gerais 2018 é Mariana Vaz. Mariana Vaz, representante de Belo Horizonte, recebeu a faixa de campeã. É muito bom estar aqui hoje. As meninas são maravilhosas, gente. Assim, a concorrência estava pesada. Quero agradecer ao meu treinador, Dério, que me ajudou. Veio mais cedo para me ajudar a treinar, ao meu namorado, Matheus, que me ajuda sempre que pode. Aos meus familiares que estão aqui presentes, ao meu pai, Daiane, Daniela, Adiculada, Tialena. Muito obrigada, gente. Sinceramente, aos jurados. Muito obrigada, gente. Em segundo lugar, ficou a representante de Lagoa Santo, Nadja. A candidata de Divinópolis, Flávia Gomes, ficou em terceiro. Mas mesmo assim, vai representar a cidade, no Miss Fitness Brasil, em São Paulo. A grande surpresa da noite foi o Men's Fitness. O título foi para a Ipatinga. Lucas Delfino levou a faixa. Quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui hoje. O pessoal da nossa equipe, o DHE lá de Ipatinga. O Demetrius, nosso coordenador. O Ezra, meu coach. O Henrique, que está aqui também, nosso professor. Agradecer a todos que, se não fosse por ele, eu não estava aqui hoje. Muito obrigado, pessoal, que todos vieram aqui, tá? Agradecer a todos que, se não fosse por ele.